Rapaz, tá certo isso? O quê? Galerinha, galerinha, que saudade de jogar esse jogo, meu. E como vocês já viram aí no título do vídeo, no começo do vídeo, tem a probabilidade, não sei se isso é verdade, são vocês que vão me dizer, mas eu fiquei sabendo que tem a probabilidade de chegar um novo Titã Godly, meu. O novo Titã, aliás, eu nem sei qual é o nome desse Titã. Eu vi alguns vídeos aí de youtubers americanos falando desse novo Titã. Pelo que eu sei, ele ainda não tem nome. Mas vocês viram aí nos meus vídeos passados que lá no Skibidinha, o Air Defense lançou um novo Titã, meu, é o Computer. Então pode ser que nesse jogo realmente venha também ser lançado um novo Titã Godly. Um Titã e surpresa, né, galera? Mas eu não sei, né? Eu vi esse vídeo aí e eu não sei se é verdade. Comenta aí se é verdade ou se é fake, meu. Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas hoje o vídeo tá muito divertido. Por quê? Além de a gente fazer aqui o sorteio da caixa postal, eu vi que tá lotado, meu. Falta bem pouquinho aí, meu, pra completar o 100, só 7, né? Mas hoje eu vou fazer sim o sorteio pra gente saber quem que vai receber o Titã Clock Man. Ah, e também, galera, nós vamos fazer um super desafio que um inscrito me pediu. Ele me pediu pra fazer uma super tropa de TV Man, meu. Aí eu fiquei pensando, como assim? Eu acho que ele quer que eu jogue só com unidades de TV, meu. E é isso que eu vou fazer. Só que eu não sei se eu vou conseguir vencer o Michael Jackson bugado, tá? E nesse Endless Mod eu tô quase desistindo, galera. Eu não tô sabendo qual a estratégia pra entrar no ranking. Eu sei que tem que jogar de dupla. Não dá pra ir solo. Mas, galera, parece que tá ficando mais difícil, meu. E o Titã Drillman já tem quase 200, ó. Falta só uma pessoa coletar. Se você conseguir entrar aqui e conseguir um Titã Upgrade de Um Rain, você vai conseguir muitas coisas trocando ele. Vai conseguir o Corrupted. Vai conseguir tudo que você quiser, meu. O DJ. Porque tá até muita gente trocando quase todo o inventário por ele. Porque a gente sabe, né, que é difícil. Então bora logo completar esse desafio, meu. Assim chegar até o final. Até porque vai ter o sorteio dos inscritos e também o salve dos inscritos, galera. Então bora logo pra esse desafio. Vou começar, é claro, colocando uma Spider. Vou colocar Healer, que não tá assinada, mas já vou colocar. De Titã. Deixa eu olhar. Não, de Titã eu vou colocar o Sinister, né, meu. Colocar um Sinister. É claro que não pode faltar o Santa, que é pra farmar o dinheirinho, né. E, por último, eu vou ter que colocar o Chefe. Até porque, galera, até porque... Se porventura vier alguma unidade super rápida, como o Grinch, nós paramos com a lentidão do Super Chefe. Então bora lá. Vamos aí. Galera, olha só que triste. Até agora nada de atualização, nada mesmo. O meu partner muito menos. Cadê, ó? Porque quando a gente recebe o partner, fica um lápis aqui, ó. Perto onde tem esse Cell Units. Então nada ainda. Tô muito triste porque não saiu atualização. Porque normalmente sempre sai no domingo, então ainda não saiu. Não saiu também a atualização das lojinhas. Então quando a gente vem no Trading Plaza, não tem nada aqui, meu. Nada atualizou. Não tem nenhum botão pra pressionar. Não tem nada, meu. Ainda não me atualizou. Então enquanto não atualiza, fiquem mandando aí desafios, galera. E que os melhores desafios eu vou completar, hein. Eu vou no paraíso das palmeiras. Até porque tem o Chefe e eu posso colocar ele aqui. Mas no começo, galera, eu não coloco nada. Principalmente quando eu venho com as cinco unidades super fortes. Então no começo eu não coloco nada. Mas como a gente tá de alto skip, já já eu coloco a TV. Eu vou tentar colocar ela por aqui que pelo menos ela ataca quando chegar aqui, ó. Então eu vou colocar a minha TVzinha aqui de boa. Vai, TVzinha. Eita, o pior é que a gente vai de GG, tá? Se eu não der up nessa TV, a gente vai de GG, tá? Boa, eu vou dar um up nela que eu não sou nada de bobo. E precisamos dar um up no Papai Noel. Galera, mas faz essa comp. Vai ser legal, vocês vão gostar. É uma comp bem OP. Eu não sei se eu coloco logo o Chefe. Eu não sei, mas eu vou dar um outro up nela aqui. Eu acho que já vou colocar o Chefe bem aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, boa, meu. Já vou dar logo um up nele. Boa, boa, galerinha. Vai, vamos tomar um golpe aqui, mas eu vou colocar já já a Healer. Galera, o Chefe é muito legal, né, galera? Galera, o Chefe é muito legal. Até hoje tem gente que gosta muito do Chefe. Eu sou um dessas pessoas. Nossa, atualizou. Antes de eu mexer aqui, cara. Mas até agora não tomamos nenhum dano da Toei. Mas tá vindo aquele comboio, meu. Meu Deus, tá vindo essa super galera aqui, meu. De Toilets querendo me destruir. Mas não vão conseguir. Até rimou. Já já eu dou um up nesse Chefe, tá? Vamos tomar isso? Vamos. Mas não tem problema. Agora, boa. Ativamos a lentidão do Chefe. Agora vai ficar muito mais fácil. Agora vai ficar muito mais fácil, meu. Gente, eu acho que tá faltando assim. Há muito tempo eles já podiam lançar uma unidade mais OP do que o Papai Noel pra farm, tá? Mas ninguém ainda teve essa ideia lá. Eles podiam, meu. Fazer alguma unidade pra farmar muito dinheiro. Só deixaram o Santa aí, meu. E até agora não lançaram nenhuma unidade de farmar dinheiro. Assim, mais OP do que o Papai Noel. Não lançaram ainda. Eita, tem esse daqui, meu. Destrói esse daqui. Vou colocar a Healer. Vou colocar a Healer. Boa. Coloquei a Healer. Eu tenho que completar a missão, tá? Vou colocar aqui... Eita, tá faltando dinheiro. É só com 1.500. Boa. Coloquei aqui o Titã, meu. Tá OP! Ó, esse desafio até que foi fácil, tá? Eu me esqueci até. Eu olhei assim rápido, galera. E não vi qual foi o nome do inscrito que pediu esse desafio. Mas coloco o nick de vocês aí quando vocês forem comentar os desafios. Pra que eu possa mandar um salve, tá? Pra que eu não possa esquecer. Eita, já deixaram dormindo aqui o chefe, meu. Filhos elegantes, cara. Deixaram o chefe dormindo. Agora a gente tá com fome. Agora a gente tá com fome. Por que que... Aí, acordou. Ai, que susto, meu. Vai, Healer. Faz alguma coisa. Fica levantando esse cabo de vassoura aí. Pensando que tá arrasando, meu. Isso não tá nada legal. A gente tá sofrendo um pouco. A gente tá sofrendo um pouco. Mas, pelo visto, eu acho que foi só um susto. Porque a gente tem o sinistra, né, meu. Que tá mais dormindo que não sei o que. Mas vai dar bom, galera. Vai dar bom. Porque o chefe tá muito OP. Deixa eu colocar logo aqui mais up no chefe. E na spider. A spider é muito OP. Porque ela não toma stun, né, galera. Toda unidade que não toma stun é muito OP. Ai, galera. E uma coisa. Esse desafio de só usar a TV é muito fácil. Porque, ó, justamente a gente pegou umas unidades fortes. Coloquei umas unidades OP até pra vencer isso. Então não foi tão difícil, tá? Não foi tão difícil. Aumentei aqui o dano do chefe, meu. Ele já tá jogando aqui um... O que é isso que ele tá jogando? Ah, uma pizza de frango com catupiry, mortadela e um pouco de flocos. Boa, chefe. Uma culinária que eu até gosto, tá? É uma culinária que eu até gosto. Deixa eu dar up nos Papai Noéis. Que já já vai virar wave, como sempre, tá? E depois vai ficar mais difícil. Porque, como já falei, chegou na wave de número 20, meu. Pronto. Acabou. Sempre fica mais difícil. Olha isso. Eles tão dormindo. Nós vamos precisar colocar mais Spider, tá? Porque senão a gente vai de F. Eles tão vindo muito forte. Vou colocar outra TV bem aqui, ó. Boa. Coloquei outra TV, meu. Agora quero ver se eles vão destruir essa TV Spider. Até porque ela não toma stun. Então é muito difícil, né, cara? Tem a Healer pra recuperar a vida, sendo que ainda não recebemos nenhum golpe na torre. Ah, galera. E uma coisa sobre a Healer. Eu acho que a Healer devia... Eu acho, né? Que ela devia acumular a vida aqui da torre. Eu acho, galera. Eu sei que pode ser roubado, mas não precisa aumentar tanta vida, né, meu. Mas um tanto que seja considerado normal pra gente fazer up, né, meu, na torre. Por quê, galera? Porque ela tá se tornando inútil. Quando tá nessas waves, assim, sei lá, acima de 30, qualquer unidade que passe pela gente e venha bater aqui na nossa base... É insta-kill, meu. É a gente falece na hora. Então ela fica inútil, cara. Ela não tem, assim, nada pra poder nos ajudar, na verdade. Agora, se fosse acumulativo esse poder que ela solta, meu, que é pra enchar a vida da base, aí sim. Aí você está falando, você está falando a minha língua, né, meu. Mas isso são águas passadas, porque agora nós precisamos completar a nossa missão. Eu já coloquei quase todos, tá? Não, na verdade, coloquei todos. O chefe tá aqui, o sinistro tá aqui, a Healer tá aqui, o Santa tá aqui. Tá todos aqui. Aí, vou fazer diferente, meu. Eu não vou colocar mais. Se eu focar em deixar esse Titã no máximo, eu acho que vai dar bom, tá? Não queria falar nada, mas já falando... Se eu conseguir deixar esse Titã no level máximo, pronto. É GGWP. Porque, galera, esse Titã, além de deixar lento, ele ataca rápido. Então é bom. Eu quero ver se o Michael Jax vai encarar meus golpes quando eu deixar ele no máximo. Aliás, o chefe também eu pretendo deixar no máximo. Mas antes, o Titã é prioridade, tá? O chefe tem que esperar um pouco. Porque, galera, o Titã, ele precisa ficar forte antes que venham as unidades, assim, com mais vida, né, meu? Então ele precisa ficar forte. Agora, eu preciso juntar dinheiro pra dar o up no chefe. Então eu vou dar o up. Nossa, na hora que eu ia dar o up, ele nos Papai Noé, eles colocaram ele pra dormir, meu. Não me faz raiva, jogo. Não me faz raiva. Porque eu já tô com medo deles passarem aqui, porque já tô avançando, tá? Porém, ainda bem que nós temos aqui a Healer e o chefe pra atrasar um pouco eles. Que é o tempo que o nosso Godly acorda, né? Só mais um pouquinho. Boa, chefe! Level máximo do chefe! Agora falta o level máximo da Healer. E pronto! A nossa missão tá quase completa. Agora, o difícil é vencer, tá? Se a gente não for colocar mais nenhuma unidade, eu acho que vencer, vencer. Eu acho que nós não vencemos, tá? Por causa, meu, por causa da vida das unidades, né? Por causa da vida das unidades ali, que vem pro final. Tem o Grit, que passa muito rápido. Ah, não, não sei não. Não tô confiante, tá? Não tô confiante, mas... Mas, boa sorte. Já tamo na wave de número 36, galerinha. Tamo quase deixando o nosso Titan Godly no level máximo. Vou deixar logo a Healer no level máximo, galera. Pelo menos ela deixa minha torre com vida, né? Mesmo sabendo que não tem serventia nenhum. É instaquinho de novo, né? Vai Titan segura, meu! O Titan já tá no level máximo? Ele já até dormiu, meu. Ele passa mais tempo dormindo do que lutando. Falta pouco, hein, galera, pra deixar ele no máximo. Boa! Chegamos em 18 mil, meu! Boa! Deixamos o nosso sinistro no level máximo, meu! Esse desafio foi fácil, tá? Manda 10 desse. Eu gostei muito desse desafio, mas achei fácil, tá? Já tamo na wave de número 40. Eu não vou colocar mais nada, Mas se porventura apertar a situação, Eu vou colocar mais TVs. Mais TV Spiders. Pelo menos pra segurar o jogo. Porque só tem, ó, 1, 2, 3, 4. 4 unidades que atacam. O resto quer dizer que é só o Santa. Não faz nada. Tá olhando ele parado, farmando dinheiro. Mas tudo bem, né? Pelo menos tá fazendo alguma coisa de bom. Já tamo na wave de número 41. Será que vamos conseguir, galera? Se for, vai ser inédito, tá? Eu sei que vocês já me desafiaram em outras coisas, Mas de primeira, meu! Vem ser um desafio de primeira! Mas é como eu falei, galera. Se você quer, sei lá, Mandar um desafio mais difícil, sei lá, Pode mandar, tá? Que os melhores desafios eu vou trazer nos próximos vídeos. Até, pelo menos, atualizar. Eu não sei quando eles querem atualizar. Mas eu tô achando que eles só querem atualizar Quando o Skibe lançar algum vídeo. Eu tô achando isso. Que eles só querem atualizar Quando o Skibe lançar algum vídeo, né? Com alguma nova tropa, Alguma coisa assim, a gente não sabe. Mas a Dana entender que é isso. Bora, galera! Wave de número 44! Espero que a gente consiga, tá? Wave de número 44! Só com o Godly. E qualquer coisa, se dormir, passa. Vamos ter que confiar via... Como é que fala? Viamente? É, eu acho que é isso. Mas nós temos que confiar na Healer e no Chefe, meu. Meu Deus! E pior que eles não são tão fortes, tá? O Chefe é a cada 0.5. Ele dá 8 mil de dano. Aí ele é 20 mil a cada um de cooldown. É, então é muito OP, tá? 20 mil a cada um segundo, meu. É muito OP. Eu já tô com quase 100 mil, galera. Eu tô com 82 mil. Quase 100 mil de dinheiro. Mas quando tiver próximo de finalizar, Eu vou tirar os Papai Noês. Eu vou tirar os Papai Noês. E tô pensando... Não sei se eu coloco mais Spider. Eu só coloco mais Titã. Mas eu vou deixar aí pra... Eu vou até vender um, galera. Opa, tá querendo passar, galera. E agora... Eu acho que eu vou colocar uma Healer, tá? Eu acho que eu vou colocar uma Healer. Coloquei num ponto não muito bom, Mas pelo menos, galera. Ela dá um dano em área muito OP. Eu acho que é em área. Ai, não, não é em área, meu. Ai, que chato. Eu achei tanto que ela era em área. Ai, gente, quer saber? Eu vou colocar um Titã bem aqui, ó. Pronto, coloquei outro Titã. Vamos ver, né? Se eles vão nos destruir. Não, a galeria já chegamos na Wave de número 50. Já vendi tudo. Já vendi tudo. Vou colocar outro Sinister aqui, se eu conseguir. Vai, vai, vai. A gente precisa colocar outro Sinister. Boa, deixei ele todo torto, mas tudo bem. O importante é a gente destruir aqui esses toaletes que estão chegando. E eu vou tentar colocar um Chef. Boa, coloquei. Já vou dar uns Ups nele legal pra atrasar. E vamos, meu, marcha! Aliás... O que que tá faltando eu tirar aqui? Eu vou tirar esse Chef, tá? Vou colocar ele bem aqui, galera. Boa! Já, já vou tirar esses daqui, tá? Vou até tirar logo. Vou tirar logo pra não perder tempo. Mas a gente tá conseguindo vencer, viu? A gente tá conseguindo vencer, tá? Boa! Deixa eu tirar aqueles ali. Cadê? Tá passando alguém? Não tá, né? Porque o Titã, meu, é muito OP o Sinister, tá? O Sinister é muito OP, GG! Achei um pouco difícil. Quase 18 minutos por causa de um segundo. Mas completei o desafio, tá? Venci aqui o modo Nightmare. Usando só unidades de TV, ó. Spy TV, Healer TV Uma. Sinister Titã TV Man. Santa TV Man. E Chef TV Man. Só TVs. Galera, vai comentando. Agora vamos pro sorteio dos inscritos. Vamos logo pro sorteio dos inscritos. Quem será que vai ganhar hoje, hein, galerinha? Eu gosto muito de fazer isso até porque dá, assim, até porque tem alguns inscritos que não conseguem comprar, por exemplo, o Titã Clock Man, que é caríssimo, 700 Robux. Então, como modo de agradecimento, eu faço meio que um sorteio e entrego aí o Titã Clock Man pra quem quiser receber. Na verdade, não é pra quem quiser receber, mas pra quem vencer aqui nesse, vamos dizer, nesse sorteio, tá? Mas é uma doação. Bora então pra roleita. Boa! Como sempre, as mesmas informações. Unidade OP, mais unidade, melhor mensagem, mais gemas. Então, vamos! Gira, roleta, gira logo, meu. Tá girando, vai parar em quê? Mais gemas! Que OP! A gente veio aqui, meu. Vamos passando, ó. 10, 25, 105, tá? O LDR, underline, Davi. Davi, 6. Eu sou muito seu fã. Salve, meu mano. Mandou 105, 140. Gustavo, Luca, underline... BR. Já, acho que até o Gustavo já participou, já ganhou, não lembro, tá? Mas ele tá ganhando. Já mandou 100, ó. Ele mandou 140. Ele tá em primeiro lugar. Deixa eu ver outro aqui. Opa! 370 gemas. Quem mandou? Eduardo, underline, 125, 15. Opa, tá ganhando por enquanto. Tem que ver que um de 85, outro de 20. Ah, foi meu 400 gemas. Já ganhou aqui do Eduardo, meu. Aliás, salve pra você, Eduardo. Já ganhou o The Lost Underline Bacon, que, aliás, ele já ganhou outras vezes aqui, tá? Parece-me que ele vai ganhar de novo, não sei. Mas vamos olhar aqui. Quem mandou mais do que isso? Ele tá ganhando porque ele mandou 400, tá? Opa! Já parece-me que é ele mesmo que ganhou. Deixa eu ver. Eu tô olhando se alguém mandou mais. É, galera. Eu até achei que era esse outro inscrito aqui, meu. O Eduardo, underline, 125, 15. Porque ele mandou 370. Mas não, meu. O The Lost não sabe brincar. Parece que ele é rico. Só pode. Só manda unidade OP. Só manda muitas gemas. Então, aliás, salve pra você, hein. The Lost Underline Bacon. Vamos entregar logo aqui o Titã Clock Man, como sempre fazemos. Nada diferente das outras vezes, porque eu vou continuar repetindo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Caso você ganhe o Titã Clock Man e não queira, meu, é só trocar. Porque ainda tem como você trocar. Até porque o Titã Clock Man é muito caro. É 700 O-Bucks. Então, vamos entregar aqui o The Lost. Boa, galera. O The Lost Underline Bacon mais uma vez ganhou. Tô enviando aqui o Titã pra ele. Boa! Aliás, você que tá assistindo. Ficou triste, meu? Porque não ganhou aqui a doação do Titã Clock Man. Não fica assim, cara. Participa aí. Caso você possa tá enviando doações. Vai, manda ali na minha caixa postal. Porque você pode ter a chance de ganhar, né, meu? E se você ainda não ganhou, não fica triste, meu. Porque é sorte, é roleta, né? Caiu nas gemas. Como o The Lost tinha mandado umas gemas, ele ganhou. E é assim que começa a vida, né? Mas vamos logo para o salve dos inscritos. Vamos lá e hoje eu já vou passar logo o desafio de hoje, é claro. Uau, é meu. Eu tô aqui no meu último vídeo, onde a gente fez um desafio da Cup. Aliás, gostei muito. Então, vamos lá mandar o salve dos inscritos. É claro, a gente não pode deixar de fazer isso. Um salve aqui pro primeiro, meu. Um salve também pro um carinho aleatório, também. Completou o desafio. Luciano Mesquita 9880. Completou também o desafio. E por enquanto, vamos pro último aqui, né? E por último, galerinha, pro Lucas. 1, 2, 3, Mark 7. Deixa eu ver se eu mandei pros dentes. Não, galera, faltou mais um, que é justamente esse daqui, ó. Um salve para KKK, LLL, KLR, RU, U, D, C. O super salve... Ai, não, galera, ele errou. Mas ganhou um salve, tá? Mas errou, meu. Não é isso, não. O desafio era flecha, meu. Vamos ver se teve outra pessoa que acertou. Tá aqui, meu. Pedro Henrique Matos Pires 3471. Completou o desafio, meu. Então é isso, né, galera? Bora logo então pro desafio de hoje. Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes desafio da TV vai ganhar um super salve no próximo vídeo. Comenta bastante, viu? Desafio da TV. E é isso. Se você caiu aqui de paraquedas, meu, deixa aí o seu picholike. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vem ser da família Pichinho. Os vídeos são muito bons. Eu espero que sim, né? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Então, galera, não se esquece do picholike, tá, galera? Começou a assistir, já deixa o like aí. Isso ajuda demais o YouTube a divulgar os meus vídeos. Então me ajuda, meu. Me ajuda. E é como eu sempre digo. Ah, não se esquece de mandar os desafios, tá? Para os próximos vídeos. E toma essa dança. Pisa na barata, pisa. P, 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 pisa na barata, pisa. Tchau. Até o próximo vídeo.